Olá, você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No episódio de hoje, eu continuo a leitura de recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Na leitura do último episódio, vimos que Isaías Caminha chega à redação do jornal O Globo, tentando conseguir um emprego com o conhecido. Todo o capítulo lido se passa na espera do garoto, nesse ambiente onde é produzido o jornal matutino, que começava a fazer sucesso no Rio de Janeiro. Enquanto espera, Isaías descreve ao leitor os tipos que vê por lá, e são presunçosos e vaidosos. Lima Barreto teria conseguido alguns desafetos entre seus colegas de profissão depois que esse romance foi publicado. Neste ponto, estamos mais ou menos na metade da narrativa. Vamos à leitura? Capítulo 9 Aos poucos, me esqueci dos dias de fome, passados a deambular pelas ruas da cidade. Tinha já um quarto, cama e um lavatório de ferro, pensão de almoço e jantar. E, ainda, do ordenado, me sobravam sempre alguns mil réis para comprar, de quando em quando, umas botinas e abotoar, um chapéu de palha mais catita. Gregorovitch dera-me um terno de roupa, e, por todo o tempo em que fui contínuo, conheci vários alfaiates caros, por intermédio do corpo dos outros. No começo, não foi sem pesar que aceitei as fatiotas daqueles desconhecidos. Custou-me muito curvar-me a tão vil necessidade. Com o tempo, porém, conformei-me e de tal modo me habituei que, mais tarde, quando a minha situação mudou, foi-me preciso um grande esforço para me habituar a comprar roupa em primeira mão. Achava a cara e o dinheiro gasto nela, despendido inutilmente, como se o gastasse em orgias e bebedeiras. Os meus vencimentos eram aumentados pelas gorjetas. Havia-as de 200 réis, mas, em geral, eram de 500 réis para cima. A gente dos jornais é pródiga como jogadores e gosta de aparentar desprezo pelo dinheiro e generosidade. Uma vez, recordo-me bem, um repórter entrando alta noite na redação, com o olhar brilhante e o passo um tanto trôpego, disse-me, cheio de fusão. Caminhas, tens dinheiro? Tenho, sim, senhor. Dois mil réis. O senhor? Ele não entendeu bem a minha resposta e continuou com a voz pastosa. Sabes de onde venho? Do Aplom Club. Ganhei oitocentos mil réis no bacará. Ah, que desta vez levei a melhor aulaje. Sabes quem bancava? O Demóstenes, doutor Demóstenes Brandão, pretor, primo do ministro do interior. O repórter falava, bamboleando a cabeça e agitando os braços molemente. Esteve alguns instantes calado, a revirar os olhos, e depois puxou da algebeira uma nota de 20 mil réis e disse-me, toma, vai procurar um bom fim de noite. Eu tinha 100 mil réis por mês. Vivia satisfeito e as minhas ambições pareciam assentes. Não fora só a miséria passada que assim me fizera, fora também a ambiência hostil, a certeza de que um passo para adiante me custava grandes dores, fortes humilhações, ofensas terríveis. Relembrava-me da minha vida anterior. Senti ainda muito abertos os ferimentos que aquele choque com o mundo me causara. Sem os acharem consciência justos, dava-me diante da perspectiva de novas dores e apavorei-me diante da imagem de novas torturas. Considerei-me feliz no lugar de contínuo da redação do O Globo. Eu tinha atravessado um grande braço de mar. Agarrava-me a um ilhéu e não tinha coragem de nadar de novo para a terra firme, que barrava o horizonte a algumas centenas de metros. Os mariscos bastavam-me e aos insetos já se me tinham feito grossa pele. De tal maneira é forte o poder de nos iludirmos que um ano depois cheguei a ter até orgulho da minha posição. Senti-me muito mais que um contínuo qualquer, mesmo mais que um contínuo de ministro. As conversas da redação, tinham-me dado a convicção de que o Dr. Loberan era o homem mais poderoso do Brasil. Fazia e desfazia ministros, demitia diretores, julgava juízes. E o presidente, logo ao amanhecer, lia o seu jornal, para saber se tal ou qual ato se tinha tido o placê desejado do Dr. Ricardo. Participar de uma redação de jornal era algo extraordinário, superior, acima das forças comuns dos mortais. E eu tive a confirmação disso quando, certa vez, na casa de cômodos em que morava, dizendo ao encarregado que trabalhava na redação do O Globo, vi o pobre homem esbugalhar muito os olhos, olhar-me de alto abaixo, tomar-se de grande espanto, como se estivesse diante de um ente extraordinário. As raparigas que residiam junto a mim, lavadeiras e costureiras, viadas de servir, apelidaram-me O Jornalista. E mesmo quando vieram a ter exato conhecimento da minha real situação no jornal, continuei a ser, por esse apelido conhecido, respeitado e debochado. Fiquei enervado de orgulho poeril, tratando toda a gente com um desdém sobranceiro, sentindo-me tocado, atingido por um pouco de grandeza que cabia ao Dr. Loberan, ao LOSC e ao inimitável Flock. Depois de acobardado, tornei-me superior e enervado. E não tentei mais mudar de situação, julgando que não havia no Rio de Janeiro lugar mais digno para o genial aluno de Doutor Starr, que o decontino numa redação sagrada. Não estudei mais, não mais abri livro. Só a leitura do Globo me agradava, me dava prazer. Comecei a admirar as sentenças literárias do Flock, as pilheres do LOSC, a decorar a gramática homeopática do Lobo e a não suportar uma leitura mais difícil, mais densa de ideias, mais logicamente arquitetada, mesmo quando vinha em jornal. Era pesado e... Em menos de ano e tanto, tinha já construído uma pequena consciência jornalística para meu uso. Julguei-me superior ao resto da humanidade, que não pisa familiarmente no interior das redações e cheio de inteligência e de talento. Só porque levara tinta aos tinteiros dos repórteres e dos redatores e participava assim de um jornal, onde todos têm gênio. Os contínuos, os revisores, os caixeiros de balcão, o gerente, os redatores, os homens das máquinas, os tipógrafos, os agentes de anúncios, todos têm gênio, muito gênio mesmo. Quando de sobra, não tem também muito espírito, muito mesmo. Aquela casa, como todas o seu feitio, em que se fabricavam novidades para o público, era uma colmeia de gênios. Colmeia é bem o termo, porque era pequena e acanhada. Os redatores escreviam uns em cima dos outros. Na revisão, que ficava misturada com a composição, não se podia andar. E pela noite, os bicos de gás sem vidros iluminavam tudo aquilo lobregamente, com grandes hiatos e sombras, como um porão de navio. Pela sala em que esses dois departamentos funcionavam, flutuava um forte odor de urina, desprendido de um mictório, que existia entre duas caixas de tipografia. No dia que notei isso, não fazia oito que um artigo furioso atacava o governo pelas más condições higiênicas do Hospício Nacional de Alienados. Quando se tratava de per si, com qualquer dos empregados do jornal, ficava-se admirado que a folha se imprimisse e se escrevesse diariamente. Flock tinha em pouca conta losque, um bufão, dizia ele. Bandeira desprezava Flock, um eunuco, e todos como que pareciam querer entre devorar-se até os ossos. Entretanto, quando um fazia anos, a sessão competente gemia e os adjetivos mais ternos e mais camaradários não eram poupados. De sessão para sessão, a guerra era terrível. A revisão dizia que a redação era analfabeta, a tipografia acusava ambas de incompetentes, e até a impressão que não lia nem via originais tinha uma opinião desfavorável sobre todas as três. A redação não perdoava a menor falta da revisão. Às vezes eram os originais defeituosos. Em outras, havia descuido ou a pretensão fazia emendar o que estava certo. Mas sempre as reclamações choviam por parte dos redatores, dos colaboradores e dos repórteres. Um caso curioso deu-se com um artigo de Ayres d'Ávila. Na sua cantilena diária, o paquidérmico plumitivo tinha escrito pesados 200 mil impostos pelo Congresso. Mas passando de uma linha para outra, cortara a quantia pelo cifrão, sem o qual a revisão e a tipografia entenderam 200 ovos postos pelo Congresso. Ávila, às nove horas da manhã, veio ao jornal furioso, com as banhas agitadas, todo ele nervoso de pasmar, pois sempre me pareceu sem nervos. O que tinha sido uma simples obra do acaso, atribuía a ele uma canalice da revisão, uma pilhéria de mau gosto. De tarde, o chefe da revisão foi chamado. Quis explicar o gato, mas a nada se atendeu e houve algumas demissões. Não eram raras, aliás. No jornal, há as de mês a mês. Por dacá aquela palha, o diretor ou o secretário demite, suspende, multa nos ordenados. Daí vem o terror dos subalternos, a lisonja, o respeito religioso de que são cercados. Entretanto, quantas vezes se não lê em Acre censuras ao ministro que demitiu este ou aquele funcionário por motivos, em geral, mais plausíveis? Unicamente, Michel Lovski não fazia carga sobre a revisão. Para ele, tanto se lidava sair nós fomos como nós foi. Não tinha nenhum amor pelos escritos. Eram como cutiladas. Tanto fazia matar, ferindo no pescoço, como rachando a cabeça meio a meio. O que ele queria era matar, ferir, golpear. A maneira pouca se lidava. E era uma felicidade para a revisão que ele pensasse assim. No jornal, só o russo tinha prestígio e iniciativa. Os outros curvavam-se servilmente ao diretor. O que não seria se o doutor, em exegese bíblica, tivesse os cuidados puristas do Oliveira, que reclamavam propositalmente por propositadamente. Toda a sua gramática estava aí. Ele conseguira saber que, propositalmente, não era aconselhado pelo Rui. E ai do revisor que deixasse escapar um na sua sessão. O próprio Loberan, tão ignorante como Oliveira, péssimo escritor, tinha fúrias extraordinárias quando lhe trocavam uma palavra no luminoso artigo. Diariamente, mesmo quando não escrevia, corria o jornal de manhã de princípio ao fim, auxiliado pela mulher, para descobrir erros segundo a gramática do lobo. Graças a leituras das sorites, o esqualido gramático, Loberan julgava-se um purista. Demais, ele sempre tivera culto pelo dicionário, pelo purismo. Era um gosto ver surgir nos seus artigos descomposturas, termos, catados ao Moraes e ao Domingos Vieira. E essa sua crença de purista e cultor da língua, juntara-se com o tempo a de ser também um grande homem, um messias, um homem providencial. Com cuidado e atilamento, afastara do jornal toda e qualquer pessoa de mais talento que ele. Proprietário da folha, absorvera toda em si. Os artigos, a criação das sessões, as referências elogiosas, as cavações, tudo só se fazia com sua audiência e aprovação. Ele pairava sobre o jornal como um sátrapa que desconhecesse completamente qualquer espécie de lei, fosse jurídica, moral ou religiosa. Não havia regulamentos, praxes. O jornal era ele e a coerência de suas opiniões vinha dos impulsos desordenados de sua alma, que o despeito agitava em todos os sentidos. No curto prazo de uma semana, o seu jornal atacou, elogiou e qualificou herói o ministro da guerra. E nenhum dos três artigos saiu da sua pena. Foram escritos à sua ordem pelo Adelermo Caxias, que se gabava de honestidade intelectual. Na redação, era assim. Escrevia-se mediante a ordem do diretor. Hoje contra e amanhã a favor. Floch, entretanto, gabava-se de ter autonomia nos seus artigos. Eram puramente literários ou tinham esse propósito. E, à luz da inteligência de Loberan, eram-lhe perfeitamente indiferente que o naturalismo fosse elogiado e o nefelibatismo detratado. Que a academia de letras tivesse referências elogiosas ou recebesse epigramas acerados. Floch era contra a academia, contra os novos, contra os poetas, contra os prosadores. Só admitia, além dele, com a sua obra subjacente, que se juntassem e fizessem versos. Certos rapazes de sua amizade, bem-nascidos, limpinhos e candidatos à diplomacia. Confundia a arte, literatura, pensamento com distorções de salão. Não lhe sentia o grande fundo natural que pode haver de grandioso na função da arte. Para ele, a arte era recitar versos nas salas, requestar atrizes e pintar umas aquarelas lambidas, falsamente melancólicas. Na crítica, tinha-se na convicção de um fazedor de poetas, um consagrador de reputações, com aquele endosso da firma burlesca, Flock. O autor, que lhe recebesse elogios, passava imediatamente para o La Russie. Ignorante, inciente, com uma leitura de pacotilha, não se animava a desenvolver qualquer teoria, a ter um ponto de vista qualquer. Bordava umas banalidades, uns deliciosos momentos de gozo estético, deunos, etc. A sua alma vibra e palpita, etc. Com isso, e repetidos elogios aos outros jornalistas, adquiriu ele uma linda reputação e um grande prestígio de talento e de artista. Quando se suicidou, oh, como isto é triste de recordar, quando se suicidou, fui-lhe ver os livros. Lá havia A Grande Marnière, de Ornay, Je suis belle, de Vittorien de Sausset, uns volumes de Bourget, alguns de Malpassant. Nenhum historiador, nenhum filósofo, nenhum estudo de crítica literária, mas dez de anedotas literárias, de autores de todos os tempos e de todos os países. A sua crítica não obedecia a nenhum sistema, não seguia escola alguma. O único critério era as suas relações com autoras, recomendações recebidas, os títulos universitários, o nascimento e a condição social. Elogiava Nefelibata, se eram de sua amizade, se eram limpos, detratava-se não eram. Tinha dois princípios, a aristocracia da arte e a fulminação dos nulos. Entendia, a seu modo, a aristocracia da arte, isto é, a arte feita pelos aristocratas, como ele, cujo pai tivera na primeira mocidade uma taverna em Barra Mansa. Uma tarde, chegou à redação com uma plaquete impressa em Portugal, tendo por título Coração Maguado. Encontrando Leporese, mostrou-lhe a brochura. Conheces? Não, deixa-me vê-la. Leporese quis dar à sua fisionomia baça, aos músculos inexpressivos de sua face, uma expressão de finura, de atilamento particular de entendimento. Leu o título, o nome do autor, folheou o livro e perguntou quem é Odalina? Uma poetisa portuguesa de muito talento. Está de passagem e vem tratada de uma revista, o Bandolim. Os versos são líricos, mas de uma pureza de sentimento e cheios de um acento pessoal de encantar. Eu não gosto da arte pessoal. A arte tomou outra atitude. Deve refletir o mundo e o homem e não a pessoa. Penso com o Flaubert. Vê só este. Meu coração, por desgraça, entrou no meu pensamento. É como crime de faca que nunca tem livramento. Notaste? Acrescentou ao terminar a leitura. Como está bem aproveitada a devida cadência da trova popular para exprimir um alto conceito filosófico? Ela quer dizer que o seu aperigo sua inteligência é perturbada pelo amor, pelo sentimento. E como ela compara bem com o dizer popular, essa coisa alta e transcendente? O livro é notável. Vê só essa quadrinha. Que perfeição! Quanta emoção há nela. Ouve! Quem tem amores vai dormir Na porta do seu amor Das pedras faz cabeceira Das estrelas cobertor. Leporei se pediu de novo o livro e pôs-se a folheá-lo, lendo aqui e acolá. Não teve uma palavra para dizer. Descansou o livro e perguntou Quem te apresentou? O Raul de Gusmão. O Raul? Com mulheres? É casada? É com o Visconde de Varennes, um fidalgo francês. Olá! Deve ser uma grande família, nobreza antiga. O nome é histórico. Rematou Leporei, satisfeito por ter encontrado uma observação a fazer. Não sei se é. O marido veio com ela? Não, ela vive separada do marido. Ah, vais escrever sobre ela, não? Naturalmente. E os dois sorriam, floque cheio de satisfação, recordando vagamente as mulheres já gozadas. Leporei-se com um evidente travo de amargura nos lábios. O crítico preparava-se para se pôr à mesa, quando entraram o doutor Loberan e Michalowski. O diretor vinha com a fisionomia alegre. Floque e Leporei-se, este mais que aquele, acolheram com as grandes mostras de respeito de sempre a presença do doutor Ricardo Loberan. O desbotado secretário deu-lhe conta das recomendações do dia seguinte. Tinha posto mais uma brotoeja contra o prefeito e fizera escrever um solto combatendo o empréstimo da prefeitura. E se não saíra a porrada na gente do Paraná, fora porque o vira a conversar com os chavantes. Ora, seu Leporei-se, exclamou o diretor. O que é que tem isso? O jornal é uma coisa e eu sou outra. Pensei. Bem, foi bom. Mas não me deixe debater na prefeitura. É um escândalo, uma vergonha. Só o machado vai ganhar mil contos. Embirro com esse machado, um tratante que não me cumprimenta. Ainda se fosse outro, vá. E não é isso. É um nulo, um título desvantajoso e que juro. Não o deixem, não o deixem. Haveremos dever se o globo vale ou não vale. E o diretor rematou as suas recomendações com um baixo palavrão insultuoso. Flock e Leporei-se tinham ficado a ouvir o venerável diretor. Michel Oves, que sentado, fumando, estivera a ler o livro da poetisa portuguesa. De quem é isto? Perguntou. É meu. É o autor que pergunto. O autor? Ah, é uma fidalga portuguesa. Livra? São versos de folhinha? De folhinha? De folhinha, sim. Este aqui. Quem tem amores vai dormir. É verso de hoje até? Não é possível, não é possível, reclamou o crítico literário. Queres ver? Caminha, gritou o russo para mim. Traze-me aí o verso de hoje. Procurei uns papéis e uma cesta e entreguei-o ao redator poliglota. O estrangeiro passou os olhos no papeluxo e entregou-o ao Flock. O oráculo artístico do jornal correu rapidamente aos versos e confessou. É verdade, acrescentando, que cinismo, mas sem convicção nem indignação. O diretor tinha entrado para o gabinete e seguido de Leporese nenhum dos dois ouvir o breve diálogo trocado na sala entre os dois redatores. De repente, com aquela sofreguidão que lhe era peculiar e que ele punha nos atos, nos afetos e nos seus medíocres artigos, chegou-se à porta e perguntou ao Flock — Vi esse tal Andrade na rua. O jornaleco dele ainda continua a sair? Penso que sim. — Tens lido? — Às vezes. — Continua a insultar-me? — Sempre. E acrescentou. — O doutor se incomoda com o que diz esse vagabundo? — Não, ora. Mas deixa estar que ele há de precisar de mim, há de cair em alguma. Então, veremos. Não se esqueçam dele. Quando for ocasião, casquem. — Patife. E passou por mim ainda com os dentes rilhados, cheio de raiva, desabotuando a braguilha apressado para o mictório, olhando para o lado em que eu estava, como querendo dar a entender que ele era forte, muito forte. E havia de esmagar um dia aquele pigmeu que ousava por-se diante do seu caminho triunfante, atirando-lhe alfinetadas com uma cômica violência liliputiana. Havia de esmagá-lo e de utilizá-lo para sempre e fazê-lo sofrer eternamente o grande desaforo de eu não supor Deus no domingo. Há ele, doutor Ricardo Loberan, diretor proprietário do Globo, jornal independente, órgão do povo e dos sofredores, pesadelo dos ministros, espada de Damocles suspensa sobre a tria de política e administrativa da república. E ele tinha razão. O terror que inspirava dentro do jornal irradiava para fora. Aquele homem magrinho, fraco de corpo e de inteligência, sem cultura, amedrontava a cidade e o país. Todos o cortejavam, os colegas que o combatiam evitavam feri-lo de frente. Um ou outro, num momento de desespero, tinha a coragem de enfrentá-lo, mas era num momento de desespero. Armados, cercados de todos os lados, tinham uma convulsão, e atiravam-se, desferindo golpes para a esquerda e para a direita. Se porventura algum era mais certeiro e parecia esmagar o doutor Loberan, ficava-se pasmado que se desse o contrário. Longe de perder prestígio, esses ferimentos aumentavam-no. O povo não queria ver a sua ignorância, a sua inabilidade no escrever. Era valente e dizia a verdade. Houve uma polêmica sobre um trabalho de limites em que o seu desconhecimento da geografia pátria ficou patente. O jornal foi mais lido. Em outra vez, deu como tendo feito oferecimentos a conventos do Brasil. Reis da dinastia de Borgonha recebeu uma ovação. De dia para dia, o jornal crescia em venda. Todos o liam. Era o jornal dos desgostosos, dos pequenos empregados, dos ratés, de todas as profissões, e também dos ricos, que não podem ganhar mais, e dos destronados das posições e das honras. Na venda avulsa, nenhum excedia, nem o próprio correio da manhã. Só o jornal do Brasil se mantinha emparelhado com ele, e a rivalidade era acesa. Julgando que a prosperidade do outro era devida aos bonecos, Loberan punha na sua folha bonecos. Parecendo-lhe que isso não era o bastante, forjava anúncios, calhaus, calhaus de precisa-se, de aluga-se, de pequenos anúncios que, em abundância, parecem ser o índice da prosperidade de um jornal. Mas não contente com esses expedientes todos, um dia, o doutor Loberan, supondo a popularidade do rival devido à falta de gramática nos artigos, chegou à redação furioso, e com o seu modo habitual, berrou. Não quero mais gramática nem literatura aqui. Nada, nada. De lado a essas porcarias todas. Coisa para o povo é que eu quero. O lobo, que estava na sala, teve em começo um grande olhar de tristeza com que envolveu toda a sala e a coleção de jornais dependurados pelas paredes. Depois de um momento de hesitação, tomou coragem e observou. Mas, doutor! Ora, lobo, já vem você! Mas, doutor, a língua é uma coisa sagrada. O culto da língua é um pouco o culto da pátria. Então, o senhor quer que o seu jornal contribua para a corrupção deste lindo idioma de Barros e Vieira? Qual Barros? Qual Vieira? Isso é brasileiro, coisa muito diversa. Brasileiro, doutor, falou mansamente o gramático. Isso que se fala aqui não é língua, não é nada. É um vazadouro de imundícias. Se Frei Luiz de Souza ressuscitasse, não reconheceria a sua bela língua nesse amálgama. A sua bela língua nessa amálgama, nessa mistura diabólica de galicismos, africanismos, indianismos, anglicismos, cacofonias, cacotenias, hiatos, colisões? Um inferno! Ah, doutor, não se esqueça disto. Os romanos desapareceram, mas a sua língua ainda é estudada. Loberan não ficou calado com a exortação do gramático. Manteve a ordem que lhe parecia necessária para o aumento de alguns milheiros na venda de sua folha. Conquanto afetasse desprezo pela literatura, ele não deixava de ter pretensões à intelectual. Com a prosperidade do jornal, a sua pretensão aumentava. Julgava-se um patrocínio, um Ferreira de Araújo, um Bocaiúva. Embora não escrevesse com destaque, ele ia buscar o seu parentesco espiritual com Rochefort, Luiz Violon e outros nomes de jornalistas estrangeiros de que tinha informações. O seu gabinete era alvo de uma peregrinação. Durante o dia e nas primeiras horas da noite, entrava toda a gente, militares, funcionários, professores, médicos, geômetras, filósofos. Uns vinham à cata de elogios, de gabos aos seus talentos e serviços. Grandes sábios e ativos parlamentares, eu vi escrevendo seus próprios elogios. O líder do governo enviava notas já redigidas, denunciando os conchavos políticos, as combinações, os jogos de interesses que se discutiam no recesso das antecâmaras ministeriais. Foi sempre coisa que me surpreendeu ver que amigos, homens que se abraçavam efusivamente com as maiores mostras de amigos, vinham ao jornal denunciar-se uns aos outros. Nisso é que se alicerçou o O Globo. Foi nessa divisão infinitesimal de interesses, em uma forte diminuição de todos os laços morais. Cada qual mais queria, ninguém se queria submeter nem esperar. Todos lutavam desesperadamente, como se estivessem num naufrágio. nada de cerimônias, nada de piedade, era para a frente, para as posições rendosas e para os privilégios e concessões. Era um galope para a riqueza em que se atropelava a todos, os amigos e inimigos, parentes e estranhos. A república soltou de dentro das nossas almas toda uma grande pressão de apetites de luxo, de fêmeas, de brilho social. O nosso império decorativo tinha virtudes de torneira. O encilhamento com aquelas fortunas de mil e uma noites deu-nos o gosto pelo esplendor, pelo milhão, pela elegância, e nós atiramos-nos à indústria das indenizações. Depois esgotado vieram os arranjos, as gordas negociatas sob todos os disfarces, os desfalques, sobretudo a indústria política, a mais segura e a mais honesta. Sem a grande indústria, sem a grande agricultura, com o grosso comércio nas mãos dos estrangeiros, cada um de nós, sentindo-se solicitado por um ferver de desejos caros e satisfações opulentas, começou a imaginar meios de fazer dinheiro à margem do código e a detestar os detentores do poder que tinham a féérica vara legal capaz de fornecê-lo a rodo. Daí a receptividade do público por aquela espécie de jornal com descomposturas diárias, pondo abaixo um grande por dia, abrindo caminho, dando esperanças diárias aos desejosos, aos descontentes, aos aborrecidos. E os outros jornais? Nos outros, o suborno era patente, a proteção às negociatas, os dominantes, não sofria ataques, não demoliam, conservavam, escoravam as que restavam. Escoravam os que estavam. Loberan sabia o segredo do seu sucesso e velava pela folha com cuidados especiais. Diariamente, lhe vinham informações sobre a venda avulsa, sobre o movimento de anúncios. Se decaía um pouco, logo procuravam um escândalo, uma denúncia, um barulho, em falta a um artigo violento, fosse contra fosse. Havia na redação farejadores de escândalos, um para os públicos, outro para os particulares. Este era o mais interessante. Tinha uma imaginação doentia, forjava coisas terríveis, inventava, criava crimes. Eram cárceres privados, enterramentos clandestinos, incestos, tutores dolosos, etc. Porém, os grandes escândalos, os grossos, as ladroeiras públicas, eram denunciadas pelos próprios funcionários desgostosos, por políticos pedichões e não satisfeitos e pelos próprios subornados. A venda cresceu sempre, mas com todos esses alvitres, houve um momento em que estacionou. Loberan encheu-se de temor, carregou mais nas descomposturas, começou a implicar com o chefe de polícia, mas nem assim subia. Uma frase equívoca que lhe saíra da pena determinou o aparecimento de um apedido no jornal do comércio, denunciando-o como inimigo da colônia portuguesa, tanto assim que não tinha um português na redação de sua gazeta. Foi Ayres Dávila quem leu o apedido e o mostrou ao diretor. Era hábito de muitos anos, depois de ver o palpite do bicho, correr os apedidos dos jornais e lê-los atentamente. Ali, ele procurava caminho para as cavações, informava-se das reputações, preparava os ganchos. Loberan, quando teve notícia da mofina, considerou bem a falta e pediu ao vitre do flock. Conheces aí algum capaz? Qual? Não há. Como poderíamos arranjar um português para a redator? Dize lá. Anos mais tarde, ele não teria dificuldades. encomenda-se a Portugal. E fui eu encarregado de levar o telegrama ao submarino. Não se tratava já de um redator. Pedia-se a uma livraria de Lisboa um redator e dois correspondentes literários. Nos dias seguintes, era o seu primeiro cuidado indagar se já tinha chegado a resposta. Veio a final. Os correspondentes já estavam arranjados, mas não havia quem quisesse vir. Iam ver. Dias depois, ao abrir a correspondência, Leporei se deu com a resposta de Lisboa e correu ao viçareiro para o diretor. Cá está ele. Está arranjado. O quê? O redator português. Ah! E leu o telegrama. Embarcaria no primeiro paquete. Era espirituoso, entendido em coisas portuguesas e queria 700 mil réis fracos. Aceitou e, nesse sentido, telegrafou para Lisboa. Quando voltei da Western, Pranzini, o gerente, entrava na redação. Chegava com o sobresenho carregado e os olhos fuzilando indignados. Pranzini era o cão de fila do diretor. O cofre e a economia do jornal estavam-lhe inteiramente entregues. Ele pagava e recebia, depositava dinheiro, arbitrava os preços da matéria paga. Todos estavam debaixo da sua tirania, precisavam adulá-lo, animá-lo e ele abusava extraordinariamente dos grandes poderes em que estava investido. Ficava-lhe bem a função. Era cúpido, metódico, organizado. No jornal, vivia sempre em mangas de camisa e a fieira dos botões do colete não se afastava nunca do eixo do peito. A fisionomia era larga e dura, grandes faces assimétricas, queixo forte quadrado, pouco distinto do maxilar, uma grande dificuldade em sorrir. Aquela inteligência rudimentar de aldeão italiano tinha finuras de doutor da escolástica. Certa vez, furtou-se ao pagamento de uma comissão do anúncio de uma casa, sob o pretexto de que a autorização falava em Balmasqué e o nome do estabelecimento era Albalmasqué. Murmurava-se no jornal que ele desviava um pouco as rendas do diretor, mas dizia-se também que este não se importava porque assim indiretamente pagava as doces intimidades com a mulher do italiano. Uma pequena mulher, coberta de um pelo fino e abundante, de carnes duras e grandes ancas provocadoras. Filha de um usuário vaidoso que vivia pelos corredores do passo a implorar um título nobiliárquico, conta-se que, desflorada por um dos netos do imperador, foi casada precipitadamente com Pranzini, ex-crupier de casa de jogar, para salvar a reputação da família e evitar um grande escândalo público. O antigo croupier, graças ao dote, fez-se em breve cavalheiro da nossa alta sociedade e, aos poucos, insinuou-se nos jornais e foi chamado pelos entrelinhados nosso colega da imprensa. Logo que o gerente se aproximou do diretor, este disse-lhe prontamente, sabe, Spranzini, temos um homem de Lisboa chegou-nos a resposta. É bom, vocês sabem, sem português nada aqui vai adiante. Os patrícios exigem, é justo. Eles são, talvez, 300 mil, pagam rios de dinheiro em anúncios, é justo. Depois, tomado outro tom de voz, falou assim ao diretor, tenho aqui este vale para o senhor visar. Eu já disse a você que não é preciso. Não é isso. É que com este tive dúvidas. Trata-se de um artigo que não saiu assinado. Não parecia ser colaboração e eu... De quem é o vale? Do Veiga Filho. De que artigo? Um sobre o Teixeira de Almeida. Mas o que? exclamou o diretor. Pois se foi ele próprio que pediu para escrevê-lo, dizendo-me que tinha sido colega da escola do homem, como é que cobra? Enfim, deixa-me vê-lo. O doutor considerou bem o pedaço de papel que tinha na mão, abanou a cabeça e veio dizendo esses literatos, livra, até as lágrimas cobram. Flock nada dissera. Evitava fazer qualquer crítica ao mestre incomparável da nossa língua. Loss, que tendo deixado de escrever, meteu-se na palestra. Tinha a mania do espírito, mas não era propriamente espírito que ele queria ter. A sua mania era ser um ironista, a moda inglesa, um humorista. Fazia de si um retrato de Stern, de Lamb, de Swift, embora não soubesse uma linha de inglês, filiava a sua graça, o seu feitio de rir no gênio britânico. Não é que isso, de fato, houvesse nele. Faltava-lhe, na ironia, o imprevisto, o alcance moral e filosófico, aquela meditação por absurdo que Taine achou em Swift. Ele tinha a graça fácil dos pequenos autores e muitas das suas voltades tinham origem nos autores portugueses e franceses de segunda ordem. Não era uma atitude de pensamento, um estado da alma constante, um julgamento sobre os homens e as coisas. Era uma profissão, um ganha-pão que ele executava automaticamente. Adaptável, sem rebeldia nem independência de caráter, escrevia pilhérias como um amanuense faz ofícios. Nunca tinha escrito a obra de vulto, a não ser uma novela de Kallenburgs, em que explorava esse velho filão do roceiro acanhado. Combinava sua intensidade pilhérica com a de escritor destirados artigos sobre a crise do açúcar e o policiamento da cidade. Era autor de várias revistas, com algumas pilhérias novas e bem achadas. Sem ser moço, não era velho e ia fazendo a sua carreira nos jornais com vagar e submissão, tendo já uma vaga reputação no seio do público. Sabendo da vida de todo o mundo, inventando mesmo, quando os dados lhe faltavam, punha um grande esforço, uma nota de arte no cultivo da maledicência, da trepação. Diariamente, estudava assuntos, organizava pilhérias e logo que o momento se oferecia, desandava. Viera disposto nesse dia. Ao entrar, enquanto Leporese conversava na sala, puseram-se a escrever a sua celebrada sessão, Pulgas e Brotoejas, constantemente cheia de alusões, de ditinhos, de versos aos políticos, em que ele gastava uma certa dose de talento, já um tanto diminuído pelo automatismo adquirido. Acabando de escrever a sessão, procurou um rodeio e dirigiu a conversa para o ponto que queria. De fato, este rio tem coisas bem singulares. Vocês conhecem a viúva Paz Brandão? Nem todos responderam, mas Leporese se gabava de conhecer toda a cidade. As ruas, becos, segredos, acudiu prontamente. Ora, como não? Uma loura de forte nariz romando, que anda sempre de preto? Ora, muito? É essa mesma. Mora num palácio na Rua das Laranjeiras. Mas que tem ela? Indagou Flock. É um caso curioso. Leiva veio interromper a conversa. Há dias que ele estava no jornal fazendo polícia. Sabendo que eu me fizera contínuo, começou a procurar-me e por aí foi travando relações, engrossando hábilmente. Até que um dia entrou como repórter e começou a gritar comigo para que eu lhe trouxesse penas. Loss que continuou. Passa por séria, por ser um poço de virtudes. Ninguém se anima a requestá-la. O rosto é de Messalina, mas a alma é de Cornélia. Entretanto, calou-se um pouco, suspendeu o auditório para obter o efeito desejado. Mas é curioso, continuou devagar, é curioso que o seu egoísmo familiar a tivesse levado tão longe. Por quê? Perguntou alguém. Por quê? Porque vive em Mancebia com o sobrinho e com o filho. Os circunstantes não se espantaram, sorriram incredulamente. Qual? Fez um. Engraçado, aduziu sem ir de encontro à dúvida geral, é que ela não pode suportar um só. Hão de ser os dois juntos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Disse-me a fulgência que foi lá criada que uma noite, não vindo um deles, ela a passou toda na sala de jantar, chorando e arrancando os cabelos. É um caso curioso de psicopatia sexual, falou Loberan. Em Londres, há casos especiais quase em gênero semelhante, mas ao contrário, é um homem para duas mulheres, parentas próximas, irmãs, mãe e filha, mas como este, não conhecia. Mas quem te informou, Oloski? Uma rapariga que é minha criada e foi da viúva. É maravilhoso. Que revolução na alma. Que móveis íntimos a levaram a isso. Que forte ideal amoroso não encontrado foi esse que a obrigou a arruinar dois rapazes para satisfazê-lo. Leporei-se então observou. Esta sociedade está muito corrupta. Michel Oves que entrava e ainda ouviu as palavras do secretário, parou um instante, consertou os óculos diários de ouro e exclamou com malícia. Oh, catão! Não sou catão, mas o que há por aí pelos bastidores causa espanto. A sociedade, ao que parece, despenha-se. Sempre houve quem dissesse isso, objetou o russo. Se examinares os satíricos de todos os tempos, eles te revelarão a sociedade sempre corrupta e desbocada. Eu julgo a moral impossível. Por quê? Porque é feita para diminuir em nós o que é de mais estrutural e de mais profundo, a individualidade, o prazer e os instintos. Mas a sociedade precisa repousar nela, se não, disse Leporei-se, não há dúvida. Então, concordas que, em face da própria sociedade, nós nos devemos esforçar por justificar as regras morais, manter sempre de pé os seus preceitos. mas se tem sido inúteis todos os esforços das religiões, a força mais poderosa para uma modificação inteira do indivíduo, como o havemos de consegui-lo? Demais? Demais para quê? Para a eternidade da espécie, falou com ênfase Leporei-se. Valeria a pena? Retrocou Michelowski. E todos se calaram, sem achar de pronto uma resposta cabal. Tchau! 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 No capítulo lido hoje, assim como na leitura do episódio anterior, Isaías está dentro da redação do jornal O Globo, observando e escutando o que dizem e como agem os jornalistas. São dois capítulos sem muita ação. A ação está no discurso dos jornalistas e das pessoas na redação. O melhor desses dois capítulos é a ironia com que Isaías desnuda aqueles discursos e comportamentos. É um pouco destoante que um garoto do interior, ainda jovem, tivesse tamanha malícia para tecer aqueles comentários irônicos. Mas vale lembrar que quem narra as recordações é um Isaías distanciado desse tempo, mais maduro, que podia já ter refletido sobre o que diziam e como se comportavam os jornalistas para, então, tecer suas críticas. Além disso, é possível que parte dessa opinião de Isaías fosse a opinião do próprio autor, Lima Barreto, espirrando na narrativa, dizendo o que ele não podia dizer aos seus pares de jornalismo. É irônico que, ao começar a trabalhar como auxiliar dos jornalistas no O Globo e adquirir o hábito de ler esse jornal, Isaías não consegue mais se deter em leituras mais complexas, como se a leitura do jornal o tornasse obtuso e incapaz de se concentrar. Ele diz que, então, não suportava uma leitura mais difícil, mais densa de ideias, mais logicamente arquitetada. Outra ironia, um artigo furioso do jornal ataca o governo pelas más condições de higiene do Hospício Nacional, mas na sala ocupada pela revisão e pela composição do jornal, o que hoje seria o setor de diagramação, os jornalistas trabalham no fedor de um mictório e, entre os colegas, uns falam mal dos outros, são falsos e também não eram éticos, criavam crimes e inventavam histórias para o jornal vender mais. Isaías se refere ao suicídio do crítico literário Flock com ironia. Para se referir a essa personagem, ele usa a palavra nefelibata, que significa quem vive nas nuvens e também, disse de um escritor, aquele que não obedece às regras literárias. Então, mais um adjetivo pejorativo que Isaías utiliza sobre os funcionários do O Globo. O ambiente da redação é totalmente masculino, Isaías não comenta de nenhuma mulher trabalhando lá. O narrador também aponta a falta de criticidade do público leitor. Em dada ocasião, o diretor publicou um erro em relação à geografia nacional e foi quando o jornal vendeu mais. Outra vez, disse que reis da dinastia de Borgonha haviam feito doações a conventos no Brasil e foi ovacionado. A dinastia de Borgonha da França terminou em 1361 e o Brasil foi ocupado pelos portugueses e passou a ter conventos somente a partir de 1500. Quer dizer, Isaías denuncia que o jornal se fez sobre mentiras e ignorância e cresceu graças à ingenuidade do público e à complacência dos anunciantes com as notícias falsas publicadas. Os apedidos a que se referem à narrativa eram matérias pagas que saíam nos jornais sem responsabilidade da direção ou da redação. Outra palavra diferente que apareceu na leitura de hoje foi cúpido e significa ávido. Recordações, produzido no final do século XIX e publicado no início do século XX em 1909, fica conhecido como representante do pré-modernismo porque rompe com os padrões estéticos do movimento literário anterior, o parnazianismo. Ao falar de uma sociedade escravocrata, hipócrita e preconceituosa, vai na contramão do que era esperado na literatura da época. Por hoje, eu fico por aqui. No próximo episódio, continuo a leitura de recordações do escrivão Isaías Caminha de Lima Barreto. Um abraço, fiquem bem e até lá! Música Legenda Adriana Zanotto